Estamos aqui com o nosso querido Natinho, Natinho do Salão Happy Day. Queria que você contasse um pouquinho aí, para as pessoas que lhe acompanham, saber realmente por que você passou esse período sem poder cortar cabelo. Manique, eu passei uma fase muito difícil. Deitei bonzinho, quando eu fui levantar já não pude mais, já não levantava, não ficava sentado, não caminhava, tomava banho, era sentado, gente me segurando. Mas graças a Deus estou firme e forte aqui na rocha, vivendo os milagres de Deus. Você esteve internado, né? O médico cuidou muito bem de você lá no Hospital Regional de Timbiras. E o que foi que o médico falou que aconteceu com você, Natinho? Ele falou que tinha sido um começo de AVC, tinha andado mais na parte do equilíbrio. Então aí, por isso que você passou esse período sem poder cortar cabelo, no repouso, mas recebendo as ligações dos amigos, né? Todo o tempo, agradecendo as visitas dos amigos também, que me visitavam. Os que não podiam visitar, mandavam mensagem, mandavam vídeo. E sempre estamos aqui, certo? Imagina que eu passei cinco dias internado aqui no HGT, aqui de Timbiras. Assim, Natinho, a gente sabe que Deus é maravilhoso, né? E a gente, quando tem fé, quando a gente acredita, o melhor sempre acontece, né? Sempre acontece, que é o espaço novamente de volta. Estou aqui de volta, novamente aqui. Graças a Deus, Senhor. Obrigado. Você já voltou a cortar cabelo normalmente, está já recebendo os amigos lá, para fazer o que você mais gosta, que é trabalhar para os seus amigos, né? Exatamente, já estou com três dias nativos, novamente lá no meu salão. Olha, para você que está em casa, o Natinho é um cara que acredita demais em Deus. A gente sempre, nas nossas conversas, quando a gente vai cortar cabelo, a gente sempre fala, amigo, eu acredito demais em Deus, no meu Deus Todo-Poderoso. E esse problema de saúde que o Natinho passou, ele falava dessa fé realmente inabalável que ele tem em Deus. e quem tem fé, né? Deus ajuda e aí, Deus reestabeleceu a sua saúde e agora é só alegria, né? É só alegria, sossega e agradecer ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo que nós serve. E para você que está em casa, para você que é cliente, você que corta cabelo com o Natinho, fique sabendo que o homem já está de volta lá no salão rap dele, na Avenida Senador Sebastião Asch. Para você que ainda não teve a oportunidade de cortar cabelo com o Natinho, vá agora. O homem está de volta, está com o gás todo, e para mostrar todo o seu profissionalismo e deixar você bonito. E muito obrigado, Romenico, pela recepção aqui na sua casa, viu? Você também é sempre bem-vindo lá na minha residência. E um abraço para todo timbirense.